Tá piscando, tá gravando, salve gatinha, salve rapaziada, vamos para casa De XJ Turbo Até já, hein, tchau Ih, caralho Será que tá acabando o álcool? Não Não, 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 não E aí, meu brother É álcool? É alcoólatra o bagulho Beleza? Completa até a boca A gente vai ficar bem louco, foda-se E aí, tudo certo? Passou a pandemia Cadê a vacina? É complicada É foda, velho E aí, Saulo? Tem que acompanhar o abastecimento Ah, entendi Só o supervisor Ah, entendi Tá aqui o pariu Essa aqui, mamãe É essa aqui, mamãe Você viu lá Passa lá, Saulo Para os caras não vêm minha senha É só no final de maio e no começo de junho É, beleza Tá bom Valeu Caralho Não consigo ligar essa porra, mano Não entendi Testando, né? Mas qual que era? É essa aqui Estou sem a chave de casa Tá sem? Tá na Bking? É Volta lá Vou voltar lá Falou, 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 valeu Então é isso aí Essa aqui é uma JJ6 Turbo Vou mostrar pra vocês Se pode ser uma moto do seu dia a dia Lisinha de andar Marcha lenta Temperatura Totalmente normal Ó, Mercedona Essa aí que eu quero, caralho Ixi É isso aí Amortisseiro deu direção Pintamos tudo de preto Tá preparada E agora eu vou fazer esse rolê até em casa Né? Pra ver se acontece alguma coisa Ou não Acredito que não Vai, caralho Que é turbo, mano Turbeira É Beleza Obrigado E aí cachorrada Quer ir na minha garupa Vai já Tchau, obrigado Aqui é a nossa rotina, filhão Aqui não tem corte Não tem porra nenhuma Tem é pau Ah, mano Vai Essa dá rolê, filho Pressão aqui no amortecedor Ó, o painel ele tá assim Porque ele é de coxinha Certo? Então é isso aí Vamos que vamos Obrigado Deus Obrigado a todos vocês Por participarem aí Desse meu dia a dia Muito louco É Eu sabia que a gente ia chegar Nessa receita aqui, mano Vai, turbe Arre Victor Eeeh 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 Dig shifter Olha lá o cara É foda né mano Imagina pegar o estradão Bandeirantes Vai que vai lindo mano Né Mota show hein Vem comigo Tamo sempre junto mano Sempre estaremos juntos Beleza moleque Vamos ver uma largada aqui Cheira Vai O bagulho é louco filho Que bagulho louco hein mano Não tem seta Não tem porra nenhuma Mota do cara é louco Ana filho Não tem porra nenhuma É Caralho! Caralho! Mano! Porra, anda demais, mano! Dá vontade de ir embora pra casa, mano! Só rolê! Coisa mais linda, hein, mano! Obrigado! Obrigado, Roberto! Obrigado, Batata! Obrigado, Saulo! Obrigado... Tadinho, mano! Tadinho dele! Que susto que ele me deu, hein, mano! Tadinho! 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 Tadinho!